Mais uma estrela ilumina o céu que mais lindo ficou A sanfona sentida, o xodó mais querido que nos encantou Em frente a janela, cantando pra ela a mais linda canção Partiu Dominguinhos, deixando partido o meu coração Foi neném no aconchego da mãe, no pandeiro a certeza do pai com seu Luiz Encontrou a sanfona e o baião, no forró do escuro sua luz acendeu Veio Dominguinhos, maior sanfoneiro que Deus já nos deu Em pleno século XXI, na era da informação, onde a gente manda mensagem Até com o pensamento da letra saiu dali, pra vir pra cá Pra dizer que estão pedindo pra você cantar Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga? Para Selma, Selma Silva, que está ouvindo aqui no... É uma música do Luiz Gonzaga ou eu toco uma música que eu fiz pra Luiz Gonzaga? Pronto, é a primeira que você fez, depois a gente cai com a Luiz Gonzaga e todo mundo canta junto Luiz Gonzaga, majestade do baião Luiz Gonzaga, chapéu de cor e chibão Asa branca bateu asas, sabia me perguntou Onde andas, aço um preto, nunca mais chora de dor Vai Luiz, canta Luiz Traz de volta o Juazeiro Vai Luiz, toca Luiz Orgulho de sanfoneiro Luiz, lua Gonzaga Ai, 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 que bom que é O orvalho enfeitando a estrada Numa gente andando a pé É forró no pé da serra É asabumba de borel Já no ar está sorrindo Que o baião chegou ao céu Vai Luiz, canta Luiz Traz de volta o Juazeiro Vai Luiz, toca Luiz Orgulho de sanfoneiro